No ar, viva Maria! Apresentação, Mara Regi. Oi, oi, gente amiga desse nosso programa que nesta edição se solidariza com todas as pessoas atingidas pelas chuvas torrenciais que vitimaram a histórica cidade de Petrópolis na tarde da última terça-feira, atingindo em cheio essa bela região do Rio de Janeiro. A população do Morro das Oficinas em especial, queremos manifestar nossa dor e o nosso luto diante de tantas vidas perdidas. As cenas da tragédia são devastadoras e diante de tamanha tragédia precisamos atender ao chamado das organizações que neste momento pedem socorro em nome dos sobreviventes que perderam absolutamente tudo. Dentre essas instituições está o Centro de Defesa dos Direitos Humanos de Petrópolis, criado há 42 anos pela educadora popular Márcia Miranda, que conversa com a gente sobre a situação dramática vivida neste momento pelo povo petropolitano. Seja muito bem-vinda, minha amiga! Olá, Mara! Nós estamos aqui realmente numa situação de catástrofe, porque houve realmente uma coisa que há muito tempo a gente não via. Em três horas choveu 260 milímetros. que mesmo na última chuva concentrada que teve no Vale do Cuiabá, que entre Petrópolis, Teresópolis e Friburgo, choveu menos do que isso. Foi uma chuva, como se fosse o tufão, que passou pela parte concentrada do Alto da Serra, o Morro da Oficina, que tantinha, o Morro do Neilo, 24 de maio, a famosa Rua Tereza, que é a Rua das Malhas, e o centro de Petrópolis ficou totalmente arrasado. Era corpos na rua, era carro virado, a cidade está toda virada de cabeça para baixo, As pessoas não podem se locomover, não tem passagem para vários bairros, é muita dificuldade, e, sobretudo, existem muitos desabrigados, já são 60 e poucos mortos, e ainda esse número, com certeza, vai aumentar, porque os bombeiros não estão dando conta, as próprias pessoas estão tentando fazer tudo. E a gente do Centro de Defesa, que queríamos trabalhar com aqueles invisíveis de Petrópolis, porque Petrópolis é uma cidade imperial, linda, turística, tem as malhas, mas tem mais de 100 favelas, comunidades, escondidas entre os morros. Então, nós nos reunimos e começamos justamente em 1988, porque também teve o mesmo evento extremo, dessa vez no Alto da Independência, e dessa vez está sendo exatamente igual. Só que agora, nós ainda temos uma situação pior ainda, porque com a crise que se abateu na economia do país, e aqui em Petrópolis também, as lojas também agora ainda foram mais penalizadas, porque a voracidade da água conseguiu entrar nas lojas. E o que a gente teme agora é que, junto com isso, tudo venha aumentar o desemprego, que as pessoas, além de ter perdido tudo, perdido seus entes queridos, ainda o comércio comece a mandar as pessoas embora. Pois é, agora nós sabemos que vocês estão em campanha com o SOS Petrópolis, justamente para tentar amenizar um pouco, se é que isso é possível, o sofrimento dessa população, que está com a vida absolutamente devastada, tanto quanto o Morro das Oficinas. Então, o que é mais urgente agora? É alimento? É cobertor? É água? O que acontece é o seguinte, tem aí a conta, tem o Pix, e isso para quem mora longe. Mas é muito importante, o que a gente está precisando, é muita água potável, itens de higiene pessoal, itens de limpeza, muita coisa de roupa de recém-nascido, de criancinha pequenininha, de bebê, e muito calçado. E ainda se tiverem colchonetes e tudo. Então, vamos lá, Márcia, vamos reforçar aqui, a chave do Pix é o CNPJ, do grupo Ação, Justiça e Paz. O CNPJ é 27219757-00127, repetindo, então, para a solidariedade em dinheiro, para as pessoas que não estão próximas à região serrana do Rio, e não podem, certamente, ir lá na rua Monsenhor, Barcelar, número 400, que é no centro, ali, na subida do relógio das flores, bem em frente ao primeiro quebra-molas, onde fica a sede, justamente, do grupo Ação, Justiça e Paz. Então, CNPJ, para a chave do Pix, 27219757-00127. E a gente volta a falar, até porque, infelizmente, segundo a meteorologia, Petrópolis tem previsão de chuva até o fim de semana, e isso só complica a situação que já é aterrorizadora, né? Exatamente. A gente tem, numa hora dessa, que também rezar, sabe? Para qualquer Deus, para que ajude e reforce essas pessoas e aqueles que estão se mobilizando para ajudar. Nós estamos aqui, tão destruídos do ponto de vista do sentimento, quanto a cidade de Petrópolis. Então, te agradeço muitíssimo a participação. Obrigado, Mara! Viva Maria! Produção e apresentação, Mara Regia.